Pacarrete, olha gente, eu preciso começar já dizendo que eu amo esse filme. Ele é a coisa mais linda, estrelado pela Marcella Cartacho. Pacarrete traz uma história lúdica, doce e muito divertida da sonhadora e arrepada Pacarrete, né? Ela é uma ex-professora de balé que sonha em montar e estrelar um espetáculo de dança na grande festa da cidade, que no caso é Russas, lá no interior do Ceará. Só que Pacarrete, gente, não é fácil não. E esse também é o grande charme do filme. Que personagem maravilhosa. Não à toa, Pacarrete foi o grande vencedor do Festival de Gramado em 2019. Saiu com oito prêmios, entre eles, melhor filme do júri oficial, do júri popular, atriz para Marcella Cartacho e direção para Hollande Berton. Esse filme é um cristal, sabe? E na época do festival, o diretor ainda me contou que Pacarrete de fato existiu lá em Russas, que é a cidade natal dele também. Aliás, Pacarrete significa margarida em francês. E vocês vão entender que tem tudo a ver. Tá aí, olha, um dos grandes filmes do nosso cinema. Não deixa de ver.